Nós vamos fazer três blocos de debates. O primeiro é este agora. Convidamos dois especialistas para discutir com o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, as possibilidades da reforma. Depois faremos uma sessão de perguntas com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e haverá um terceiro bloco em que o secretário de Previdência responderá a perguntas de nossos internautas sobre o que vai acontecer com eles, afinal, se a reforma for aprovada. Neste primeiro bloco, temos aqui o economista Celso Toledo, temos um demógrafo, Eustáquio, e, como eu disse, o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, que vai conversar. Eu achei interessante, secretário, que nós trouxemos aqui um economista e um demógrafo, que são visões um pouco diferentes, mas todas, obviamente, falam muito sobre o tema da Previdência. A primeiríssima e inescapável pergunta que eu gostaria de propor é, ainda dá para aprovar a reforma da Previdência com tudo o que está acontecendo no Brasil, com a crise política, etc.? Tem clima no Congresso para aprovar a reforma? Claro que eu acredito que ainda assim conseguiremos aprovar a reforma da Previdência. E a aposta nossa, que é a aposta do governo, é no substitutivo, tal como foi aprovado na Comissão Especial há umas duas semanas. Quer dizer, como é uma proposta de emenda constitucional, passa primeiramente com o Executivo encaminhou, passa primeiramente com a Comissão de Constituição e Justiça, depois passa pela Comissão Especial, já passou pela Comissão Especial e agora passa para o plenário da Câmara dos Deputados. Como é uma proposta de emenda constitucional, toda a soberania, no momento atual, está nas mãos do Congresso Nacional. Soberania tanto no que diz respeito ao período da tramitação, a velocidade da tramitação, como também ao que permanece ou não da reforma. Mas, enfim, já houve um amplo debate a respeito dessa proposta na Comissão Especial, houve várias audiências públicas, a oposição foi muito atuante lá, também a situação também foi, mas a oposição também foi, e se aprovou. E agora a gente está com a proposta pronta para o plenário. Quem vai definir quando vai ser votado é o próprio Congresso e, como agora está na Câmara dos Deputados, a própria Câmara dos Deputados. Aí a gente tem que trabalhar com o que o próprio Legislativo diz. Então, a última declaração recebida foi do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que estabeleceu uma previsão da primeira quinzena de junho da votação da proposta na Câmara dos Deputados. Quer dizer, primeira quinzena ainda, se isso realmente acontecer, uma mudança pequena em relação ao que se dizia anteriormente, que seria basicamente no fim desse mês ou no começo do próximo. Sim, de acordo com essa última previsão do Rodrigo Maia, seria algumas semanas. Umas duas semanas. Hoje os jornais trazem a hipótese que estaria sendo aventada pelo governo, gostaria que o senhor comentasse se isso é verdade ou não, de que existiria um plano B, ou seja, alguma alternativa à aprovação da reforma da emenda constitucional, que pudesse ser aprovada por via de uma medida provisória e que, portanto, fosse mais fácil politicamente. Existem mesmo esses planos? Eu, particularmente, como secretário de Previdência, nunca trabalhei numa hipótese do plano B. A gente sempre trabalhou desde o início na formatação de uma proposta de emenda constitucional e aí, claro, que houve os debates no Congresso e está da forma como está no substitutivo. Então, eu nunca trabalhei numa hipótese do plano B. A gente está, sim, trabalhando na aprovação do substitutivo, tal como foi aprovado na comissão especial. E não só eu não trabalho com a hipótese do plano B, como também nenhum superior a mim me deu alguma orientação a respeito disso. Então, isso é uma hipótese que não está nos nossos planos. Bom, nós teremos daqui a pouco o ministro da Fazenda aqui, que seria o superior que poderia te dar essa, digamos, essa orientação. E nós vamos perguntar também para o ministro Meirelles se, por acaso, existe alguma conversa nesse sentido. Pelo trâmite que vem agora, uma emenda constitucional precisa ser aprovada duas vezes em cada casa. Exatamente. Já passou na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara dos Deputados, já passou pela Comissão Especial. Agora, na Câmara dos Deputados, vai para o plenário. E aí, no plenário, tem dois turnos e em cada um desses turnos tem que obter três quintos dos votos. 308 votos no caso da Câmara dos Deputados. No Senado, o processo não é exatamente o mesmo, mas é meio parecido com isso. Tem a Comissão de Constituição e Justiça, segue para o plenário e também ali tem que ser aprovado por dois terços do... Aliás, desculpa, três quintos, 60% dos terços, não, falei errado. Três quintos, tanto, são 308 votos na Câmara e três quintos também no Senado em dois turnos. Então, ressalvando que, obviamente, o Congresso tem o seu tempo, mas se esse cenário que o Rodrigo Maia está sugerindo for mantido mesmo, da primeira votação, na primeira quinzena, a gente, se tudo ocorrer como o governo planeja, fecharia o processo inteiro mais ou menos quando? É possível ocorrer, claro que isso aí tem que deixar claro que há soberania do Congresso em relação à velocidade da tramitação. Não há nenhuma imposição do Executivo em relação ao Congresso em relação a isso, mas, enfim, é possível, seguindo os trâmites legais, aprovar ainda antes do recesso ou então pouco depois do recesso de julho. Legal. Eu queria passar a palavra para o Celso Toledo, que é a visão do economista aqui, para falar um pouco da reforma. Em primeiro lugar, eu queria te perguntar sobre a reação dos mercados frente à crise política que eclodiu nos últimos dias. Quer dizer, existia, eu acho que dá para a gente dizer isso, uma leitura de que o governo estava muito próximo, ou se é que já não tinha, os votos necessários para a aprovação da reforma, os 308 votos que a gente falou. Isso, obviamente, o gato subiu no telhado, como se diz, quer dizer, ficou tudo... A Bolsa teve uma reação muito abrupta, uma queda muito violenta no primeiro dia, mas ela já parcialmente recuperou as perdas. E o dólar aconteceu a mesma coisa, subiu muito. O que o mercado está dizendo sobre todo esse embrólio político? Veja, André, a não aprovação das reformas é um cenário, a meu ver, tão negativo, pode conduzir o Brasil a uma crise tão profunda. Eu confesso para você que a reação, mesmo nos piores momentos, logo depois da crise, foi, a meu ver, uma reação benigna. Certo, caiu bastante, o câmbio depreciou, e depois as coisas voltaram um pouco. A minha leitura é que o mercado está apostando implicitamente que essa agenda prossegue, e na linha do projeto que foi, que passou na comissão. E o argumento vai mais ou menos por essa linha, é tão ruim se não aprovar, que vai aprovar. E eu confesso que eu fico um pouco apreensivo com essa lógica, porque muitas vezes o sistema político, às vezes, conduz o país para uma crise. E a aprovação da reforma é uma aprovação difícil antes, eu entendo que tenha ficado um pouco mais difícil. Agora, o lado bom dessa história é que está todo mundo ainda confiante. E eu tenho a impressão que, sem dúvida nenhuma, o sistema aprendeu, quer dizer, teve uma amostra do que pode acontecer caso a reforma não avance. Legal. Estaco, vou pedir para você dar o seu pitaco aqui como demógrafo. Por que a gente convidou um demógrafo? Porque, obviamente, previdência e demografia são duas coisas que andam lado a lado. Explica para a gente qual é o momento que a gente está vivendo demográfico do nosso país, e como que isso se relaciona com a discussão da reforma da previdência. Olha, André, eu já ouvi o Marcelo falando várias vezes sobre a questão do futuro, do envelhecimento da população brasileira. Que é, em relação aos outros países desenvolvidos, a gente vai ter um envelhecimento mais rápido. Porque a nossa queda da fecundidade, ela foi mais rápida, foi posterior aos países desenvolvidos. Mas quando ela veio, ela veio de maneira mais rápida e, por causa da queda da fecundidade, você tem uma mudança muito grande da estrutura etária e isso vai impactar no futuro, principalmente depois de 2030, um envelhecimento muito rápido da população brasileira. Então, a reforma, ela é necessária, porque as condições econômicas mudaram, culturais mudaram, a situação demográfica mudou e, obviamente, a previdência que foi formatada em outro período, ela precisa se adaptar a essa nova realidade. Agora, o que me preocupa muito é o seguinte, que nós, o Brasil está passando o seu melhor momento demográfico da história. E eu sempre costumo falar assim, da história passada e da história futura. Porque nunca, nunca mais, nem no passado, nem no futuro, a gente vai ter uma razão de dependência tão baixa como tem hoje. Deixa eu te interromper, o que é a razão de dependência? Exatamente, que a quantidade de pessoas em idade de trabalhar, ela nunca foi tão grande em relação às pessoas dependentes, jovens e idosos. Então, nós estamos no melhor momento demográfico, que aí na demografia a gente chama de bônus demográfico. Quer dizer, a força de trabalho, proporcionalmente, é a maior da nossa história em relação às pessoas que ou ainda não chegaram ao mercado ou que já saíram do mercado. Exatamente. Então, nós estamos no auge do bônus demográfico no Brasil. E aí, o que preocupa é o seguinte, é que os dados do IBGE divulgados semana passada mostram o seguinte, que a gente tem 14 milhões de pessoas com desemprego aberto, que estão procurando trabalho, e tem 26 milhões, vírgula 5, quase 27 milhões, de pessoas desocupadas, num conceito mais amplo de desocupação. Para você ter uma ideia, toda a força de trabalho da Espanha, empregada e desempregada, são 23 milhões de pessoas. Então, nós estamos jogando fora mais do que uma Espanha. Então, quando fala que precisa pensar nos direitos da Constituição, o maior direito é o direito do trabalho. E se a gente empregar essas pessoas, inclusive vai diminuir o déficit da Previdência, porque essas pessoas não só vão poder trabalhar, ter uma vida digna, como vão contribuir com a Previdência. Então, o grande drama hoje é como a gente articula essa reforma da Previdência para possibilitar criar as condições econômicas e políticas para viabilizar, que a prioridade número zero total é o emprego dessas 26 milhões de pessoas que estão desocupadas. Secretário, o Estado comentou aqui sobre a Espanha, enfim, que a gente tem uma Espanha que não está trabalhando. Aproveita o gancho. Como que o Brasil se compara a outros países no quesito Previdência? Parece que a gente está atrasado nisso. Por que a gente atrasou? Qual é a comparação que é possível de fazer? Você me permite, antes de responder a sua pergunta, complementar um pouco as colocações que eles dois colocaram? A ideia é que a gente conversa, fiquem à vontade. O que acontece? Eu concordo muito com o que eles dois colocaram. O Elstein colocou, olha, prioridade é emprego, de fato é. É emprego, é geração de renda. E o Celso comentou de indicadores econômicos. Como é que junta tudo isso daí? E muitas vezes quando a gente fala de reforma da Previdência, a gente vê, ah, não, mas é uma coisa mais lá para frente, de fato é, é para dar sustentabilidade para pagar as aposentadorias e pensões lá na frente. Mas a gente observa que a mera expectativa da aprovação de uma reforma da Previdência melhora indicadores econômicos. E aí a moeda nacional se valoriza, a perspectiva de inflação, a expectativa de inflação cai, de desemprego cai, de crescimento econômico cai, juros caem. O próprio Banco Central, nas suas atas, é uma questão de política monetária, então eu evito falar sobre isso, porque não é da minha área. Mas, enfim, eu falo isso com tranquilidade, que o próprio Banco Central indica que a queda estrutural da taxa de juros, estou só replicando uma das atas dele, depende da aprovação da reforma da Previdência. Então isso indica o porquê que esses indicadores econômicos são relevantes. Não é porque o juros está caindo, a moeda nacional está se valorizando, mas, no final das contas, o que isso vira para as pessoas? Isso acaba virando um ambiente mais propício à geração de emprego, que é o principal. E fica gerando também um ambiente mais propício a uma inflação mais baixa. E aí, em função disso, a própria manutenção do poder de compra das pessoas aumenta. Então, nem era uma perspectiva que, quando eu comecei a trabalhar nisso, eu colocava muito, mas agora eu vejo isso. A aprovação da reforma da Previdência tem o potencial, sim, de melhorar a atividade econômica e, com isso, trazer mais emprego, menos inflação e renda melhor para as pessoas. Então, tem um efeito de curto prazo que as pessoas sentem. Quando a gente fala PIB, juros, às vezes é coisa muito abstrata para as pessoas. Mas essa questão é relevante. Deixa eu te interromper e fazer uma questão para os três. Por que, então, existe, generalizado, uma percepção de que ela é uma coisa ruim para o cidadão, cidadão comum? Por que é uma reforma antipopular? É uma falha de explicar a questão? É um desafio que existe no mundo inteiro? Por que uma coisa que, teoricamente, vocês estão dizendo que é boa para a economia, boa para as pessoas, é visto, em modo geral, e tem pesquisa sobre isso, como uma coisa que, no fim, vai ser ruim? A comunicação da reforma da Previdência é um desafio em qualquer lugar do mundo. A gente pode observar, por exemplo, vários países europeus fizeram reformas previdenciárias e, naturalmente, e a Taiwan também está fazendo recentemente, então, há manifestações também em relação a isso. A gente pode interpretar isso de uma perspectiva negativa? Não, as pessoas reagem contra, mas, enfim, não é uma característica só daqui, uma característica universal, mas a gente pode olhar para um lado bom também. O que é o lado bom? O lado bom é que a gente vive em um ambiente democrático. E eu, particularmente, prefiro viver num país em que as pessoas, mesmo tendo ideias que eu julgue incorretas, elas têm a possibilidade de se manifestar contra as minhas ideias, apesar de eu julgar que essas sejam as ideias corretas e que é o que vai gerar uma melhor condição de vida para as pessoas. Agora, o que tem que se observar? Por que que se reforma a Previdência? Quer dizer, se reforma a Previdência justamente para você poder manter o pagamento das aposentadorias e pensões. E é aqueles pontos que você fez na sua pergunta inicial, Ah, o que a gente tem de tão diferente em relação ao resto do mundo? Tem várias coisas, mas uma coisa, por exemplo, aqui ainda é possível se aposentar sem uma idade mínima. É um dos pontos, sem uma idade mínima de aposentadoria. Que é um ponto central da reforma, não é? É um dos pontos que compõe a espinha dorsal da reforma. Não é o único, mas é um dos pontos que compõe a espinha dorsal da reforma. Então, você observa, claro que não é todo mundo, mas, enfim, aposentadoria por tempo de contribuição. Não, de repente, esses números, assim, é aproximadamente um homem se aposentando numa aposentadoria por tempo de contribuição na fase de 55 anos, mulheres na fase de 53 anos, quer dizer, se você for comparar mundo afora, é muito raro você ver as pessoas se aposentando nessa idade. Às vezes tem aposentadoria nessa idade por conta de invalidez, mas não é o caso. Aposentadoria por tempo de contribuição, estrito o senso, é muito difícil de encontrar mundo afora. Aqui nas Américas, em particular, somente Brasil e Equador que apresentam uma aposentadoria somente por tempo de contribuição. Assim mesmo, lá no Equador, para alguém se aposentar por tempo de contribuição, necessita de 40 anos de tempo de contribuição, seja homem, seja mulher. Certo. Celso, deixa eu te fazer uma colocação do ponto de vista de um economista. Tem gente que questiona a própria existência do déficit da Previdência. Nas suas contas, no seu jeito de ver o problema, existe ou não o déficit na Previdência? Veja, a Previdência faz parte de um sistema mais amplo de seguridade. E se você contar todas as receitas que fazem parte desse sistema, em tese o déficit é pequeno ou até inexistente. Agora, na Previdência em si, o déficit é muito expressivo e a definição de déficit é as receitas que entram para o sistema e os benefícios que você tem que pagar. E essa conta dá, só no sistema privado, um déficit de uns 180 bilhões e você inclui o setor público, mais estados, é uma coisa gigantesca. Agora, o ponto para mim não é esse. Quer dizer, mesmo que não houvesse déficit, o problema da Previdência é um problema atuarial. Quer dizer, você pode não ter um déficit hoje, mas a questão é você ver se você vai ter déficit no futuro. E aí nós entramos na área do Eustáquio. O Brasil é um país relativamente jovem, no auge da juventude, mas que gasta como um país já idoso. Então, tem uma estatística que o gasto nosso com Previdência, com inativos, é semelhante ao do Japão, que é três vezes mais velho do que nós. E nós vamos chegar no Japão mais rápido do que a gente imagina. Esse que é o ponto. Então, é nesse sentido, quer dizer, independente se você classifica como déficit ou não, se está na seguridade ou não está, isso é uma cortina de fumaça que prejudica o debate. E aí eu faço esse comentário. Por que as pessoas são contrárias? Porque tem muito mito. E é muito fácil você espalhar um mito. Por exemplo, o que não tem déficit ou que vão acabar com a Previdência. Coisas desse tipo. Eustáquio, você quer comentar aqui? Não, essa já foi falada. Para você ter uma ideia, a esperança de vida ao nascer da população brasileira em 1900, era menos de 30 anos. Em 1950, era em torno de 50 anos. Agora, está em 75 anos a esperança de vida ao nascer. Mas, para a Previdência, o fundamental é a sobrevida aos 65 anos, por exemplo. Porque aí, vai para 80 e tantos anos. Ou seja, é um erro a pessoa pensar que, por exemplo, um Estado que tem esperança de vida ao nascer de 65 anos, a pessoa não vai aposentar, não vai ter sobrevida com 65 anos. Porque o cálculo é diferente. É o cálculo da sobrevida. Então, em todos os Estados brasileiros, existe uma sobrevida relativamente grande aos 65 anos. E a sobrevida cresce a cada ano, né? E cresce a cada ano. A gente continua aumentando. Então, é o seguinte, a Previdência foi montada, começou lá na década de 20, foi avançando e tal, numa época em que as condições demográficas eram completamente diferentes. Então, assim, com as mudanças que já aconteceram e com as mudanças que vão acontecer, que estão contratadas, porque, assim, não tem possibilidade de não ter envelhecimento. O envelhecimento é inevitável. O que se discute é se vai envelhecer muito, pouco, mas o que vai ter envelhecimento, vai. E a Previdência, evidentemente, tem que se adaptar a essa nova realidade demográfica. Agora, como o Marcelo falou, faz parte do jogo democrático, as pessoas tentarem cada um defender o seu ponto de vista. E esse que é o bacana da instituição. Todo mundo vai para a rua, manifesta, coloca as suas questões, cada setor da sociedade coloca. O Congresso avalia quais são, o que pode fazer. E se tomar uma decisão errada, mas daqui a alguns anos ele vai ter que avaliar de novo. Mas é assim que funciona. Todo mundo vai para a rua, todo mundo protesta, todo mundo escreve. Depois a gente vai chegar no Congresso e vai arranjar uma proposta que seja minimamente aceitável para a maioria da sociedade. Deixa eu perguntar para vocês sobre um outro tema que é muito quente também. Queria começar com o Marcelo, que é a questão das mulheres. E aí existem dois argumentos antagônicos. Um que diz que as mulheres têm dupla jornada em relação aos homens e, portanto, elas merecem sim um tratamento diferenciado, ou seja, uma idade mínima menor de aposentadoria. Existe o argumento alternativo que é, primeiro que igualdade seria uma coisa bem-vinda e, além do que, as mulheres acabam vivendo até mais que os homens, têm uma qualificação maior e tal. Então, não seria justo essa diferença. Qual é a opinião de vocês, começando pelo secretário? Certo. Vamos lá. Quando a gente, o Executivo, encaminhou a proposta de emenda constitucional, a idade de homens e mulheres era a mesma. É claro que havia transições, quando a gente fala idade, havia na proposta original uma idade de 65 anos, igual para homens e mulheres. Não é que logo no dia seguinte à reforma já seria de 65 anos que essas transições levam tempo. A gente está propondo agora, por meio do substitutivo, uma transição em 20 anos. Quer dizer, essa era a proposta original, é uma ideia que, particularmente, eu ainda comungo dela. É porque, se existem diferenças de mercado de trabalho, que de fato existem, essas diferenças de mercado de trabalho não vão ser compensadas por meio da Previdência. Até porque a gente está falando, olha, tem uma diferença de mercado de trabalho que existe agora, quando você tem 20, 30 anos, que não espera chegar aos 60 para a gente compensar. Quer dizer, não é a forma de compensar a diferencial do mercado de trabalho. A diferença de mercado de trabalho, você está dizendo o salário das mulheres mais baixo que o dos homens. Basicamente, é isso. Exatamente. É mais baixo, sim. Também tem essa questão de dupla jornada, mas também tem outro lado que as mulheres vivem mais. Mas mesmo quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente observa que o diferencial de salários entre homens e mulheres vem diminuindo ao longo do tempo. Ainda existe. Quanto mais jovem a geração, menor esse diferencial. Mas aí você poderia contra-comentar o seguinte. É não, mas é uma característica dos mais jovens terem um diferencial menor. Sim, de fato é, mas quanto mais a gente acompanha isso em termos de séries temporais, em termos de séries de tempo, a gente vê que quanto mais se aproxima, menor fica esse diferencial. Mas tudo bem, isso pode ser uma visão pessoal e uma visão que também foi proposta pelo Executivo na proposta original, mas o que importa é o seguinte, o Congresso não interpretou dessa maneira. Então isso faz parte do jogo democrático. O Congresso mantém a diferença de idade, por meio da Comissão Especial, manteve uma diferença de idade entre homens e mulheres não mais em cinco anos, mas em três anos. Então ficou como agora? A idade, pois é, a idade da regra permanente ficou para homens urbanos 65 anos, 62 anos para as mulheres. Permanente porque tem a transição. Porque tem a transição. Então a transição, por exemplo, na aposentadoria por tempo de contribuição, já se estabelece uma idade mínima nesse tipo de aposentadoria de 55 anos para homens e 53 anos para mulheres. Isso vai subindo gradativamente até que quando chegar lá no final dos anos 30, daqui a 20 anos, um pouquinho mais até de 20 anos, essa idade mínima vai atingir nessa transição de um pouco mais de 20 anos, considerando agora 2017, atinge 65 para homens e 62 anos para as mulheres. Mas enfim, uma coisa de repente é a proposta original, outra que o Congresso... Então isso faz parte do jogo democrático. A gente às vezes tem ideias, algumas a gente consegue convencer, outras não. Então existe ainda diferença, apesar de estar em um patamar pouco menor. Em vez de ser 5 anos de diferença, passam a ser 3 anos. E outra questão, só para eu fechar aqui, é que também o rural também tem uma diferença. Então o rural, que passa a ser 60 anos para homem, que já é a idade de 60 anos, e a mulher vai subindo também gradativamente dos 55 para os 57 anos de idade no rural. O Stato, você quer comentar? Olha, essa questão de gênero, vamos dizer assim, ela tem que ser tratada, a questão da igualdade, de uma maneira que abarque tanto o setor produtivo quanto o setor reprodutivo. Produtivo e reprodutivo. O que o pessoal argumenta é que o seguinte, quando você soma as horas de trabalho da mulher no mercado de trabalho e dentro de casa, cuidando de filho, marido, casa, idosa, etc., a mulher trabalha mais do que o homem. Então a Previdência deveria compensar essas horas e ganha menos. Então a Previdência veria como um mecanismo para compensar a falha do mercado e a dupla jornada. Acontece que isso seria o mesmo que você legitimar, dizer assim, não, os homens não precisam de entrar nas tarefas domésticas, porque a Previdência já está compensando. Existe uma visão que eu concordo com ela, que eu sei que a gente tem que tratar a igualdade de gênero nos dois mundos, no mundo produtivo e no mundo reprodutivo. Então a gente tem que lutar para consertar as falhas do mercado, para que homens e mulheres tenham condições mais parecidas possíveis, e ao mesmo tempo no mercado, dentro de casa, na parte reprodutiva. O homem tem que participar das atividades dentro de casa. Então tem que ser tratado com a igualdade de gênero nos dois mundos, no mundo produtivo e reprodutivo. E do jeito que está hoje, o que a gente está dizendo é o seguinte, olha, como tem uma desigualdade no mundo produtivo, a gente vai dar uma outra desigualdade para compensar o que a gente chama de discriminação positiva, para compensar. Isso, durante um determinado período, eu acho que pode até funcionar, o Brasil já tem um longo período com esse tipo de política. Mas a gente, do ponto de vista da equidade, a gente tem que caminhar para ter igualdade nos dois mundos, no mundo produtivo e no mundo reprodutivo. Então, nesse sentido, eu concordo com a paridade da idade mínima para homem e mulher ser a mesma. Agora, obviamente, tem as regras de transição e tem as definições do Congresso. Então, se o Congresso está achando que, nesse momento, não dá para garantir a paridade, mas vai diminuir a diferença, o Congresso está decidindo isso, muito provavelmente, daqui a uns anos, pode ser que o Congresso decida que dê a paridade na idade mínima para os dois sexos. Perfeito. Uma outra diferença que se discute bastante é entre funcionários da iniciativa privada e funcionários públicos, que têm um tratamento muito diferente. Isso muda, isso vai mudar, isso deve mudar? Qual que é a sua opinião? Isso, tanto na proposta original quanto no substitutivo, muda sim. E um dos grandes nortes da reforma, não só servidores públicos, mas também políticos, é ter uma regra de harmonização do desenho do plano previdenciário, do que diz respeito à regra de acesso, à fórmula de cálculo, a como o benefício é corrigido. Então, esse é um dos pontos, sim. Agora, o que acontece? Quando a gente está falando de previdência, tem muita diferenciação. Então, existe hoje uma diferenciação entre o que é a previdência do servidor público e o que é a previdência de alguém do setor privado. Então, não tem como a gente estabelecer exatamente a mesma regra de transição, porque os pontos de partida, os pontos iniciais de pontos de partida, eles são distintos. Então, sim, existe uma regra de transição e, no futuro, todas as regras vão ser as mesmas, independentemente de ser servidor público ou trabalhar no setor privado. Um outro ponto que eu queria que o senhor comentasse diz respeito às mudanças que aconteceram em relação ao projeto original. Existem várias contas, acho que o governo é quem tem, talvez, a capacidade de fazer a melhor análise, mas existem várias contas que dizem que, mais ou menos, 25% do volume de economias, mais, digamos, de ganhos com a reforma, teriam sido, digamos, perdidas nas mudanças que foram feitas, mas, ainda assim, uma avaliação de que o grosso da reforma foi mantido. Esse número é isso mesmo? O senhor teme que, talvez, agora tenha que entregar mais um pedaço para conseguir aprovar? Nós, no governo, não estamos trabalhando nessa hipótese de ter novas rodadas de negociação. Agora, claro, sempre levando em consideração o fato concreto da soberania do Congresso, de novo, em relação à velocidade de tramitação, em relação ao próprio mérito dos assuntos que se mantêm ou mudam. A hipótese de trabalho nossa é a manutenção do projeto tal como foi aprovado na Comissão Especial. De fato, nas nossas projeções, no período de 10 anos, a reforma acabou, o potencial de economia gerado pela reforma acabou se reduzindo na faixa de um quarto, esses 25% que você bem colocou. Agora, tem uns pontos que são positivos. Primeiro, se manteve uma idade mínima, se manteve uma transição em 20 anos, quer dizer, tem alterações que ocorreram em outros aspectos também. Um ponto que é relevante ressaltar é o seguinte, a gente poderia se perguntar, tudo bem, em termos distributivos, quais foram os grupos que mais se beneficiaram dessa perda de economia? Se a nossa resposta fosse, os grupos que mais se beneficiaram dessa perda de economia foi o topo da sociedade, então seria uma situação que, de repente, olha, tudo bem, não tudo bem, perdeu a economia e perdeu a economia para beneficiar o topo da sociedade. Mas o grosso das alterações que ocorreram, elas foram para beneficiar muito mais a base do que o topo. Então, por exemplo, a questão do rural que a gente colocou, a questão também de manter uma pensão no valor do salário mínimo, o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é um benefício assistencial, que basicamente manteve as regras dos deficientes e a idade do idoso ficou um pouco reduzida em relação à proposta original, apesar de ser maior do que a atual. Então, o principal das alterações, elas ocorreram justamente para beneficiar as camadas mais baixas. Então, foi sim, uma redução do potencial de economia, mas distributivamente foi uma redução que beneficiou bem mais as camadas mais baixas. Então, nesse aspecto, eu me sinto bem confortável com as alterações propostas pelo Congresso. Celso, um último comentário. Você concorda com essa avaliação de que o mercado, em geral, acha que o grosso da reforma está preservado, pelo menos até o dia de hoje? Sim, eu acho que pelas reações do mercado, relativamente benignas dadas as circunstâncias, eu acredito que existe uma confiança de que as coisas vão evoluir satisfatoriamente. Está certo. Bom, a gente encerra aqui, então, o primeiro bloco desse nosso especial sobre Previdência. Eu queria agradecer muito o Celso e o Eustáquio. E eu volto daqui a pouquinho com o secretário para fazer uma rodada de perguntas e respostas. Fique aí, a gente já volta. Nós acompanhamos ao vivo o primeiro bloco de um debate sobre a reforma da Previdência com a participação de Marcelo Caetano, secretário da Previdência Social do Ministério da Fazenda. Durante o debate, o secretário Marcelo Caetano afirmou que o governo respeita a soberania do Congresso Nacional na análise da proposta, mas acredita que é possível que ela seja aprovada antes ou um pouco depois do recesso parlamentar no meio do ano. Nós vamos para um intervalo e voltamos a qualquer momento com a continuidade deste debate sobre a reforma da Previdência. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho